E hoje é dia de estreia aqui no Ver Mais. Eu tenho a honra de anunciar o quadro Multiconectados, que é um espaço que vai te levar a uma jornada em busca de oportunidades que só a Unesc pode proporcionar. São múltiplas experiências e vivências que vão inspirar você a mudar de vida. Nós vamos conhecer pessoas, cursos, pesquisas, projetos, extensão e muito mais do que o universo Unesc proporciona à nossa sociedade. Então, não perca, porque mudar a vida é isso, é ter conhecimento e é que você vai ter. Toda quarta e sexta-feira no Ver Mais, o Multiconectados vai trazer, então, todo esse universo. Tá bom? E o primeiro episódio tem como tema o curso de administração e comércio exterior. Você sabia que pelo menos 30 profissões citadas com os maiores salários têm relação com esses cursos, com esses dois cursos? Isso mesmo. Recebo no estúdio o coordenador adjunto do curso de administração da Unesc, o Tiago Francisco. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Gisele. Boa tarde. Boa tarde a toda audiência. É um prazer poder estar aqui para falar de algo que nos interessa e, evidentemente, tentando tirar dúvidas que possam surgir em torno da nossa formação. Que legal. O Tiago, que é lá de Mogi das Cruzes, que fica na região metropolitana de São Paulo, ex-atleta de basquete, o time do Mogi sempre muito forte no cenário nacional. Então, ele é conhecido lá como atleta, mas está aqui já há um bom tempo, há 20 anos, tem pós-doutorado, fixou residência aqui, está na Unesc. Que legal tê-lo aqui, hein? É verdade. Obrigado pela menção. Não tem como não falar, né? É um tanto quanto atípico, né? Porque hoje os colegas, quando eu volto para casa, eles sempre criam essa referência, né? Mas você ainda está no meio do esporte, eu digo, não, mudei completamente de área, né? E hoje encontrei um propósito dentro dessa área, né? Que é a formação de gestores, de profissionais aptos, não só resolver os problemas das empresas, mas problemas complexos da sociedade como um todo. Que legal, gente. Eu falei, volta para a cidade dele, ele é um ídolo do basquete. Gente, é aqui, nossa, agora está aqui na Unesc, mas é muito bom, né? Porque a gente conhecer pessoas, ter isso, gera empatia, credibilidade, faz a gente querer estar ali, né? Então, assim, mas eu estava falando ali da questão das profissões, né? Pelo menos 30 profissões citadas como os maiores salários têm relação com o curso de administração e comércio exterior, né? E o currículo dos cursos da Unesc, ele atinge em cheio, né? É justamente essas profissões que pagam os melhores salários. Então, eu queria que você explicasse o que é o diferencial da Unesc. Dois pontos que a gente pode destacar e acho que o grande diferencial da nossa universidade é o fato dela se posicionar como uma universidade comunitária, né? Ou seja, uma universidade que entende os problemas do nosso ecossistema e cria soluções para resolvê-los. E, obviamente, envolve a comunidade em todo esse processo. Acho que esse é um grande diferencial. O segundo que eu posso destacar, e isso acontece de uma forma bastante intensa nos cursos de graduação da universidade, são as experiências proporcionadas aos estudantes. Sim. E um ponto interessante que você cita, né? A pesquisa que sai há poucos dias atrás, a partir da fonte do RAIS-CAGED, destacam que, pelo menos, de 30 a 40 das profissões que mais pagam, né? Que melhor pagam os salários, têm relação com a nossa formação. E eu costumo categorizar essas profissões em duas estruturas. São profissões que resolvem problemas complexos e contingenciam crises nas organizações. E, do outro lado, profissões que sustentam as inovações que se relacionam com os negócios. Sim, evoluiu muito, né, doutor, com relação ao que era o administrador antigamente, né? Eu acho que ele é muito mais do que apenas ali gerenciar algumas situações, empresas, do ponto de vista técnico ali. Tem muito mais isso. Modernizou, inovou, hoje em dia o administrador... Olha, eu arrisco dizer que todos deveriam fazer administração. E eu concordo com você, sem dúvida. Porque hoje, eu costumo dizer que o administrador, o bacharel e a administração, ele se forma para gerenciar contingências que ainda não existem. Sim. E também para atuar em profissões que ainda não existem. Obviamente, sem esquecer daquelas que são tradicionais no nosso ecossistema de negócios. Mas, um grande ponto que eu destaco é que o administrador é um profissional apto e preparado para receber, gerenciar e avaliar, não só as contingências que envolvem a organização, também as inovações que interferem no cotidiano estratégico das empresas. Dentro dessa lista, ou se não, na sua avaliação, quais seriam as profissões hoje relacionadas mais à administração, né? Quando se pede no currículo e tal? Existe, e um outro ponto que eu defendo é a capilaridade da nossa profissão. Então, hoje, quando nós falamos de funções de gerência, lideranças executivas, funções operacionais estratégicas, todas elas têm relação com a formação do administrador, com o administrador em si. Então, eu falo de gestores financeiros, de operadores financeiros, mas também falo de gestores de tecnologia, operadores de inovação, gestores de processos de inovação. E isso faz, portanto, do administrador um profissional que ele é interdisciplinar. E está aí uma outra competência importante da formação desse profissional, que é a capacidade de interagir com outras profissões. Sim, isso é muito interessante, porque eu estava falando, né? Todo mundo cabe dentro desse curso de graduação, né? De administração. E tem a administração em comércio exterior também, né? Que seria uma especialidade, digamos assim. Claro, ele não é uma especialidade, ele também é uma graduação, mas mais focada na relação internacional, né? Seria uma ênfase, né? Que traz para o currículo essa necessidade, essa punjança que nós temos aqui na região do extremo sul catarinense. Sim, precisamos, né? Nós temos um campo industrial muito forte, que mantém relações internacionais muito potentes com vários países. Nós temos um mundo a explorar, né? Exatamente. Não é? Principalmente hoje com a facilidade das relações globais. Sim. A tecnologia leva a gente para muitos lugares hoje e o curso de comércio exterior caminha nessa trilha. Sim. Com projetos que inserem os estudantes, não somente no contexto da gestão, das operações da organização em si, mas também de toda a estrutura necessária para um bom desenvolvimento no comércio global. Sim. Agora, dentro do que vocês apresentam no currículo da administração da Unesco, o que você destaca? O que temos assim? É uma imensidão de coisas, sim, Gisele. Mas um ponto que eu gostaria de destacar é um projeto que caminha dentro do nosso currículo e que tem uma finalidade bastante significativa e um impacto importante no nosso ecossistema. Nós temos um projeto denominado de plano de 60 dias e isso está integrado a uma das nossas disciplinas denominadas de consultoria empresarial, ou seja, o nosso aluno, portanto, num determinado estágio da sua formação. Ele tem a capacidade de resolver problemas reais, de empresas reais, obviamente monitorados pelos nossos professores e isso tem proporcionado uma possibilidade do nosso curso se integrar cada vez mais com o ambiente de negócio. Que legal, gente! Ele pega o caso real, o estudante está aprendendo sobre supervisão e ajudando a comunidade. Exatamente, exatamente. Só no semestre passado nós tivemos a condição de interagir com mais de 60 empresas. E como é que faz as pessoas que estão em casa também, que tem empresas que querem deixar a situação à disposição dos estudantes? O nosso semestre começa agora no dia 26 de fevereiro e a partir disso, as divulgações a respeito de como acessar esse programa, elas começam a acontecer. Que legal! Simples, um edital logo será divulgado e as empresas terão a condição de acessar todo esse movimento. E um ponto importante é que essa disciplina tem contribuído com todas as outras disciplinas do currículo. Então, portanto, essa metodologia tem sido utilizada nas disciplinas mais básicas do nosso currículo, como teoria geral da administração, organização, sistemas e métodos, que eu costumo dizer que são os grandes alicerces do nosso currículo. Mas tem influenciado tantas outras também, ajudando com que professores e alunos de diversos campos de conhecimento dentro da administração tenham a condição de interar ou de interagir cada vez mais com o mercado de trabalho. É demais! Eu acho tão legal essas novidades que a gente vai conhecer nesse quadro, gente, da Unesc, né? Eu tenho experiências de familiares, que eu conheci o currículo da arquitetura também, aquela coisa da interdisciplinaridade, quer dizer, de resolver problemas locais da nossa região. E olha, professor, doutor, eu estou bem entusiasmada com esse curso, porque conhecer, por exemplo, nem que seja rapidamente esse projeto e saber que a gente está amparado também por todo esse conhecimento dos pesquisadores e estudantes da Unesc, né? É muito legal. E o objetivo do quadro Multiconectados é esse. E conhecer pessoas maravilhosas como o professor Tiago. Professor, nosso tempo acabou! Obrigado pelo espaço. Mas tem algum contato lá? Eu acho que o pessoal pode entrar no site da Unesc, se ficou interessado, procurar o professor, né? Exatamente. E daí lá vai ter todas as informações. Parabéns! Foi um prazer te conhecer, aqui é só uma pincelada, espero viver em breve, quem sabe fazendo uma partida de basquete? Por favor, vai ser um prazer, né? Obviamente, já faz um tempinho que a gente não está nessa trilha, mas obviamente a gente não esquece. Mas obrigado pelo espaço, meus cumprimentos a você, a toda a sua audiência e sempre à disposição para poder compartilhar coisas boas da nossa universidade. Bom demais! A gente vai inspirar, você vai se surpreender, tá bom?